Oi meu povinho, meu nome é Rita Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe comprinhas e deixei pra vocês que eu sei que vocês gostam muito, muito, muito. Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo. É muito importante pra mim, muito, muito, muito importante mesmo, vocês não tem noção o quanto a sua inscrição faz diferença aqui no meu canal, tá? Já aviso logo pra vocês que vai ser dividida em duas partes, porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Eu comprei em torno de mais de 15 itens, então eu tinha que dividir esse vídeo, senão ele ia ficar muito longo e ia ficar um pouco desorganizado. Então eu dividi esse vídeo em duas partes, tem coisa chegando ainda e depois eu mostro em um terceiro vídeo pra vocês quando chegar, tá? Porque tem muita coisa e eu quero mostrar logo pra vocês, então vamos parar de enrolação e bora lá mostrar essas coisinhas. Assim, gente, eu comprei bastante coisa de decoração, tá? Então vou começar por esses itens de decoração que eu quero mostrar pra vocês logo. Primeiro item, algo que já está à mostra pra vocês verem. Comprei essas folhinhas aqui, ó. Comprei 6 metros de folha. Aqui tem 2,5. É 2,5? É, não, aqui tem 1,5, tem 2 aqui do lado e um mais em cima, sabe, fazendo o arco. Comprei também de decoração. Esse fio de fada que tá aqui, ele muda de cor, ele apaga, fica piscando, pisca mais devagar e fica paradinho. Então eu comprei esse fio de fada pra fazer esse conjunto aqui. E assim, esses dois itens eu gostei bastante. Essas folhinhas eu só vi comentários bons, tá? E é bem grande, você pensa tipo assim, ah, eu vou comprar mais pra ficar bastante folha e tudo. Mas são bem grandes, 2 metros. É bem grande mesmo, achei que era menor em relação à cola na parede e tudo, né? Mas não, 2 metros é bem grande. E daí, esse fio de fada, se eu não me engano, ele também tem 1 metro e uns quebradinhos. Não sei se é 1,80 ou é 1,50, é por aí. Mas ele também é muito bom e eles são muito lindinhos. Eu vou deixar as fotos passando pra vocês, pra vocês irem lá conferir tudo. O nosso próximo item de decoração foi isso aqui, gente. Eu tava namorando com isso aqui há muito tempo, muito tempo mesmo. E daí eu comprei, né? Eu tava louca atrás disso aqui. E é uma velhinha. Ela é muito linda, muito linda. Assim, você vendo dessa forma, parece vidro, mas não é vidro. Ele é plástico, tá, gente? É de plástico. E daí tem uma velhinha dessas, velhinha fake. Você liga aqui embaixo e fica assim. Olha que coisa linda. Muito lindo, né? Muito fofo. Gente, eu peguei esse aqui por 3 reais. Aproveitei na época que tava dando frete grátis, sem valor mínimo. Coloquei meus pontos. Ela já tava na promoção. Eu peguei por 3 reais. 3 reais essa velhinha. E ela é a coisa mais linda do mundo. Vou colocar aí, mas pra vocês verem. Meus dedos sujos de tinta. Mas ela é linda, gente. Comprem. Só comprem, porque isso aqui vale a pena, viu? Vale a pena. É muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. Eu tô apaixonada nisso aqui. Eu tô apaixonada. Foi uma das minhas compras de decorações favoritas. De verdade. E depois dessa daqui... Eu comprei também tulipas. Sim, eu queria muito essas tulipas aqui. Eu comprei um pacotinho só pra ver como era. E vem 5. E daí deu super de boa. Coloquei nesse copo aqui por enquanto. Eu não arrumo outro. Mas eu coloquei nesse copo aqui. Só pra segurar. Porque ela fica aqui do lado, ó. Aqui do lado na minha prateleira, sabe? Ela fica assim. Então, consequentemente, é só pra segurar mesmo. Eu deixo ela ali só pra ficar segura mesmo e tals. E dá certo esse copo aqui por enquanto. As tulipas, gente, são bem bonitinhas também. Deixa eu ajeitar a câmera que eu entortei. Pronto. As tulipas são bem bonitinhas também. Elas têm um cheirinho de plástico. Mas não é um cheiro de plástico ruim, sabe? É um cheirinho de plástico bom até. Ó, acabei de sujar aqui. Vou encostar. Sujei de gloss. Mas elas são bem bonitinhas, bem fofinhas pra decoração, tá? E no pacotinho que eu comprei, ela vem 5 tulipas, tá? E elas são bem fofinhas. Eu gostei bastante delas. Eu achei que elas iam ser um pouco maiores. Eu pensei que elas fossem um pouco maiores. Tipo, o botão dela sabe que fosse um pouco maior. Mas não, elas são pequenininhas mesmo. E são bem fofinhas. Eu gostei bastante. E de decoração, gente, foi esses itens que eu comprei. E no meio desses itens todos eu comprei um acessório, que foi essa pulseira que eu já tô usando. Ela é muito bonitinha. E muita gente tava dizendo que ela não oxidava, tá, gente? Mas aí eu tô testando ela, tá? E ela é muito bonitinha. Acho que vocês não estão conseguindo ver direito. Mas ela é muito bonitinha mesmo. Os detalhezinhos dela são bem fofinhos. E eu adorei. Deixa eu tirar aqui pra eu mostrar melhor pra vocês. Ela é daquela pulseira de berloque, sabe? E daí tem várias lá na Shein. Várias, 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 várias mesmo. E daí eu comprei mais pra testar mesmo. Por causa que eu queria uma pulseira dessa. Pra usar com uma roupa em específica. Daí eu comprei, né? Pra testar. Eu não ia pagar aquela cara da Vivara ou da Pandora e tudo. Porque eu não tenho dinheiro, né, gente? Então eu comprei da Shein mesmo. E daí, ó. Ela é bem fofinha, bem cuti-cuti. Muito linda, né? Vamos admitir que ela é linda. Não tá focando direito mais, né? Ela é prata, tá? A cor dela é prata. E o material lá não era aço inoxidável. Eu queria que fosse aço inoxidável. Porque daí eu tinha certeza que não ia ficar preta, né? Mas não era. Era um tal de volume e tudo. Mas o pessoal tava falando que não ficava preto. Tá? Então eu tô aqui com ela no braço. Tô testando. Vamos testar. E depois eu digo pra vocês. Aqui eu venho com feedback, gente. Eu tô morrendo de calor aqui dentro do meu quarto. Tá muito quente. Muito quente mesmo. Mas bora lá continuar. E nesse vídeo vou mostrar apenas duas peças de roupa pra vocês. Porque eu quero mostrar mais peças de roupa no próximo vídeo. E eu quero que vocês esperem. Porque assim, eu quero deixar vocês ansiosos. Porque as peças de roupas estão tudo em uns canudos, tá? Estão lindas, lindas mesmo. E assim, eu amei cada escolha. Eu amei. Então vamos começar aqui. Nessa aqui, eu vou mostrar só as duas t-shirtzinhas, babytees, que chegaram, tá? Essa preta, eu já usei tanto, mais de tanto. Que vocês têm nem noção. Ela já tá até suja, mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. E assim, gente. Vou faixar porque eu vou deixar um vídeo passando aqui pra vocês. Vou faixar aqui, né? Vai ficar passando um vídeo aí pra vocês. E assim, gente. Ela é muito linda. Ela é toda pretinha. O tecido dela é muito gostosinho. É tipo uma malha que estica. E ela é assim, sabe? Ela não é gola redonda. Ela é gola reta. Bem aqui no pescoço. E ela tem as costas nuas. Fica lindo esse aqui, lindo. Eu vou deixar a foto, o vídeo passando pra vocês. E ela é muito linda, muito macia, muito confortável. Porque esse aqui é muito confortável. E ela é daquela que gruda no corpo. Ela fica bem grudadinha no corpo. E isso é muito bom. Assim, vocês não conseguem entender muito bem ela. Ela tá bem suja, olha. Porque eu já usei ela. Sujei ela com pó. Mas ela é linda, tá? E ela fica bem grudadinha no corpo. E fica lindo. Lindo, lindo, lindo. E a próxima foi essa daqui. Que é outra Baby Tea, só que branca. Essa branca aqui, ela também é muito bonita. Já usei também. E assim, ela fica um pouco transparente na parte do peito e tudo. Só que daí você coloca um topinho de uma cor assim mais neutra. Já não dá pra ver mais nada, tá bom? Então, ela é linda também. Ela tem um tecidinho bem gostosinho também. Essa malha aqui estica também, tá? E ela é muito boa. Muito gostosinha de vestir. Ela é Baby Tea também. Aquelas que é mais coladinhas e mais curtinhas, tá? Ela fica mais ou menos aqui, assim. Sabe? No corpo. Só que ela, você consegue usar também como cropped e tudo mais. E foi isso que eu adorava, essa atividade delas. E como ela fica bem coladinha, você não precisa nem apertar na hora de vestir pra virar um cropped, tá bom? Ela é muito linda. E eu vou deixar também o ID delas, as coisas tudo pra vocês, tá gente? Porque assim, eu tô apaixonada nisso aqui. E são todas perfeitas e todas maravilhosas. Bom, meu povo, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de esperar a parte 2. Se inscreve no canal pra você não perder a parte 2 desse vídeo. Porque tem muita roupa bonita. Muita coisa linda pra vocês verem, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho